Bom, então hoje nós vamos fazer a parte de fragmentação e gravação, tá? Fragmentação. Fragmentação. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Fragmentação e fratura. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? A fratura, normalmente, a gente faz ela de uma forma controlada no laboratório. E no dia a dia, ela acontece sem subdividir o corpo em fragmentos. Simplesmente ela quebra, né? Então, na fratura, você tem uma trinca que penetrou até uma certa região do material, né? E na fragmentação, essa trinca subdividiu o material. Então, obviamente, se você continuar, a fratura você não vai ter duas partes. Então, N aqui é menor ou igual a 2. E aqui é N, né? Maior ou igual a 2. N é um número de partes, tá? Certo? A outra característica é que a fratura pode ou não ter trinca ramificada. Não é uma coisa necessária. E na fragmentação, a trinca ramificada, ela gera fragmentos. Elas são responsáveis pelos fragmentos. Certo? Aqui, a energia é baixa. O energia é menor. Baixa em relação à fragmentação que a energia é alta. Porque a fragmentação, ela pode chegar até a explosão, tá? Então, as partes, elas se propagam por excesso de energia cinética. Então, a energia... Não necessariamente, né? Mas você tem energia cinética para os fragmentos. Aqui, fragmentos, não precisa de energia cinética. Ou sem energia cinética. Porque também, só vai ter no máximo aí dois fragmentos. Esse lado aqui, você tenta evitar, né? Esse lado aqui, você usa para moer. Então, tem uma utilidade. A fragmentação, ela tem uma utilidade. E a fratura, normalmente, é sem utilidade, né? Se não... Utilidade tecnológica, alguma coisa assim. Tá bom? Então, é isso aí. Agora, a questão é a seguinte. Como é que a gente equaciona uma fragmentação? Então, eu vou começar fazendo um passo aqui, que é pegando um corpo. Certo? A gente não sabe em quantas partes ele pode se dividir. Mas, a princípio, você faz em agulhas. N... maior... maior igual que o corpo, certo? Se você continuar nessa mesma situação, cada parte vai ser duas, você tem um estágio k igual a zero, 2 elevado a zero, dá uma parte. No estágio k igual a 1, 2 elevado a 1, dá duas partes. No estágio k igual a 2, 2 elevado a 2, dá quatro partes. Então, você pode fazer um em mim, né? Como sendo 2 elevado a 1 de partes. Agora, isso não acontece sempre, né? Você pode partir para três graças, né? Então, você pode ter três. Então, k igual a zero, k igual a 1. Aqui vai ter... Como é três, a sua base é três. 3 elevado a zero, dá uma. 3 elevado a 1, dá três. Se novamente ele se dividir em três, 3 elevado a 2. Aliás, 3 elevado a 3, agora, né? Vai dar... 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 1, 7, 4. Então, aqui, N... É 3 elevado a N. Então, o que acontece é que a gente... Aqui, esse N aqui é o número de estágios, tá? N é o número de fragmentos. E N é o número de estágios. Certo? Bom, mas você não tem certeza se vai acontecer em dois ou em três, né? E se cada uma delas vai seguir a mesma sequência. Então, o que você faz é definir uma fração, certo? E também, algumas partes podem se tornar... Ficar intactas, outras não. Além de variar o número de partes, É esse N aqui, né? N... Vamos chamar de uma base P, né? P é a base N. Então, N e P... Podem variar. Certo? Ok. Então, quando você tem o estágio K e o outro estágio N, você define uma frequência, uma probabilidade de uma massa N, né? Começando de um estágio inicial, N0 se torna N, certo? É uma fração de N, de massas N0, então, N0 é a massa inicial aqui. N0, N0, N0. Obviamente, a soma dessas massas aqui vai ter que dar essa, né? Então, aqui seria uma massa N. Uma massa N. Então, você define essa fração, que é uma estatística de transição entre dois estágios, certo? Ok? Isso é tipo um peso estatístico, né? Quando você faz uma média, você tem sempre um peso estatístico. Se a média for atinética, você tem um peso constante. Se a média for ponderada, é porque você está agrupando os valores que seguem o mesmo peso. Então, essa fração aqui, ela é um tipo de peso para uma média ponderada. Então, normalmente, quando você faz uma média ponderada, você conta o número de partículas de massa N, multiplica pelo peso, certo? E aí, você tem um valor médio. Ok? No caso disso acontecer continuamente, né? Você quer isso, essa transição sendo feita continuamente. Então, você não identifica isso como uma somatória, e sim como uma integral. Então, fica a integral de N, N, F, N, zero, até N, D, N, né? E esse aqui vai ser o teu N, N. E esse aqui vai ser o teu N, N, zero, né? Ok? Bom. Então, com isso, você tem uma fragmentação sequencial. Certo? Então, o que é uma fragmentação sequencial? Essa é a que nós estamos fazendo aí no quadro. Você parte de um determinado número, certo? Um determinado número. E vai chegar em um outro número. Certo? E essa é a importância. Tá? Acho que ele está errado, né? Porque aqui foi 3, cada um 3, tá? Previsto 3, 9. Então, aqui a 3 é uma da 2, né? Eu saltei no estágio. Desculpa. Tá certo? Fragmentação sequencial é isso. Professor. Oi. E ela pode mudar, por exemplo, começar no estágio 2, depois no estágio 3? Não. Tem que ir do estágio pro estágio. O que pode acontecer é a flutuação dos fragmentos. Você nunca sabe se esses fragmentos são nessa quantidade estabelecidas, nos próximos estágios, né? E nem, porque aqui você tem duas coisas, né? Qual é a base que você está usando? Está usando uma base 3. Você está dizendo que tem sempre uma fragmentação 3. E até que estágio vai? Até o estágio N. Então, no estágio, você controla que você está aplicando esse material, né? Se você estiver martelando ele, né? O estágio 1 é a pancada, o estágio 2 é a pancada, a seguridade. Então, no processo de moagem, no número de choques, que cada fragmento está tendo com as paredes do ruínho, ou com os elementos de redução, né? Então, cada um desses impactos, ele não está produzindo uma fratura, ele está produzindo uma fragmentação. Então, está gerando fragmentos. Agora, como você não tem controle, o que você tem controle não é da base. Você só parece, você não tem controle da base, mas você pode ter controle do número de estágio, né? Se você mantiver, né, um determinado número de marteladas, de pancadas, tá bom? Bom, a Débora, ela vai, eu já vou daqui a pouco fazer a montagem aí, para explicar o que ela vai fazer no laboratório. Eu quero um detalhe abenço aí. Ela vai pegar um disco e vai dar uma pancada só. Então, até o estágio 1, o estágio 0, né? E o estágio 1. Ela não vai pegar de novo aqueles outros pedaços e quebrar novamente. Ela só vai contar os fragmentos daqui para cá. E a partir dessa transição aqui, ó, é que ela vai fazer tudo com a estatística. Porque a lei de fragmentação diz que isso aqui se repete. Essa transição, ela é característica do ensaio de fragmentação. Então, se eu pegasse cada uma dessas partes, seria uma reprodução disso aqui. Entendeu, né? Que a gente fosse uma escala. Então, essa é a ideia. A ideia de que cada estágio é reprodução reduzida do estágio anterior. É só isso que a gente pode garantir. Tá? Então, nós temos aí umas limitações em relação ao experimento. O experimento é, por si, uma coisa não tão controlada. Mas a gente consegue fazer uma estatística. E o quê dessa estatística é encontrar isso aqui, ó. Essa frase também. Deixa eu só copiar. Eu continuo. Então, eu vou começar com o modelo e depois eu vou terminar com o experimento, tá certo? Vocês sabem como funciona a dedução do modelo e vai lá? Porque eu vou ter que fazer quase como uma dedução idêntica. O eu faço ou não faço. Eu me pergunto aqui se é necessário. Posso continuar, então? Não. Pessoal, chegou. Bom, então a ideia é essa daí. Criar uma estatística para tratar a questão da fratura e sobrevivência, né? Fratura é quando você dá um impacto, de fato, você consegue quebrar de sobrevivência quando você não consegue quebrar. Então, veja só. As frações, né? De cada uma dessas aqui, elas vão seguir uma estatística. Porém, as frações não vão ser iguais. Então, tem que existir uma forma de se calcular essas frações. Então, deixa eu ver aqui. Vamos pensar. Bom, vou continuar aqui com essa ideia que, em geral, depois eu vou compartilhar. Porque se eu começar a compartilhar agora, reduz algumas coisas interessantes, tá? Bom, então, vocês já viram que tem um certo efeito de escala, tá? Vamos começar aqui. A fragmentação sequencial com efeito de escala para os fragmentos. Então, a sugestão que é um cara chamado Brown, né? Do artigo que a gente se baseou nele, ele fez um estudo sobre moagem. Muito interessante. Vamos ver aqui a data do artigo que ele faz o levantamento dessas estatísticas de moagem. E tentar modificar isso, né? E ela se exerce aqui, não. Tá? E ela sugere que esse f de m, zero para m, tá? É do tipo m sobre m, zero. Então, você já tem uma relação. Elevado a um ramo. Então, isso aqui é, tipicamente, uma relação de escala, tá? Quando você faz uma fração e, depois dessa fração, você eleva os correntes. Isso é típico de escala, tá? Quando você faz isso, você está trabalhando com escala. Então, o que vale entre m e zero vale entre o próximo estágio e o outro. Então, é sempre vale entre dois estágios. Tá bom? Bom, aí, existe uma probabilidade de sobrevivência que vai ser contrária da probabilidade de falha. Então, nós temos uma probabilidade de sobrevivência, mas uma probabilidade de falha não é igual a uma. Tá? Então, eu dei uma martelada e não quebrou, é sobrevivência. Deu uma martelada e quebrou. Então, essa martelada, ela vai definir o quê? Uma energia, né? Então, significa que aquele material está resistente àquela energia ou não. Então, a probabilidade de falha, nesses termos aí, ela é o inverso do volume multiplicado por uma probabilidade que depende, né? no local do volume, dever. Vamos colocar aqui algumas variáveis, né? Vou fazer primeiro essa parte aqui antes de chegar. Então, a probabilidade de falha, ela deve ser uma função do material, ela deve ser uma função da geometria do material, que você tem para quebrar, deve ser uma função da geometria. Pode ter outras variáveis aí, dependentes, certo? Mas a gente se funda em algumas delas, porque, por exemplo, efeitos de temperatura também podem acontecer, né? Se alguém lembrar e quiser citar mais algum, mas na minha mente, por enquanto, só tem essas. Então, a gente mantém algumas condições, certo? Então, a probabilidade de sobrevivência, ela é dada por uma função exponencial dessa função, vou chamar aqui, na verdade, eu tenho várias passagens matemáticas, mas eu queria evitar essa parte, porque eu só falo do essencial, mas vamos lá. Aqui já é uma integral dessa fm aqui, tá? gama mais um, sobre gama mais um, né? Certo? O que é isso? Esse expoente aqui, né? Não sei como eu poderia chamar aqui de... Então, integral de m sobre m zero gama de m, vai dar o m sobre m zero gama mais um, né? sobre gama mais um. Vocês lembram, né? x ao quadrado, integral de x ao quadro sobre 3, certo? Tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, aqui dentro, nós temos uma integral. Isso aqui é tirado de toda uma teoria análoga de Weibler. Então, tem uma dedução de Weibler, que passa por esse mesmo caminho, só que para Weibler tem uma probabilidade associada à tensão de fratura, e aqui nós temos uma probabilidade associada à massa de cada fragmento, certo? Então, nós temos m1, m2, certo? m zero é esse aqui, tá? m1, m2, m3, m0 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou evitando a passagem, porque aqui seria toda uma... uma dedução analítica aí, usando o casamento de Weibler. Tá? Que as probabilidades de um impacto têm que ser multiplicadas, né? Número de vezes que for o fragmento. Então, a probabilidade desse aqui de se fragmentar, vai ser a probabilidade desse, multiplicar pela probabilidade desse, 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 né? Porque, em estatística, quando você quer que dois eventos sejam coincidentes, você multiplica as probabilidades, tá? Se você quer que um evento seja um ou outro, você soma as probabilidades, né? Mas, quando você quer que um evento aconteça um e outro, você tem que multiplicar essas probabilidades. E nessa multiplicação, né, acontece, eu vou tomar uma fatoração aqui, matemática, que chega nessa exponencial. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui uma linha, assim, como que se tivesse vários passagens de seteiros. Tá? Então, essa probabilidade, ela pode ser representada também por uma fração de partículas maiores com uma determinada massa, certo? Então, eu tenho aqui uma pequena massa, uma massa maior, 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 maior. E esse conjunto de massas de fragmentos, né, formam o fragmento do qual se subdividiu, certo? Então, eu qualifico um deles como sendo uma massa de referência. E eu digo, quantos daqui são maiores do que esse aqui? E quantos são menores? Certo? Entendeu? Então, quantos são maiores, tá? Vai estar relacionado com a probabilidade de seandre de vence. E quantos são menores, vai estar relacionado com a probabilidade de falha. Então, eu vou colocar na posição aqui, ó, F maior que N, né, e F menor que N. Então, esse aqui vai ser a probabilidade de falha e esse aqui é a probabilidade de subordidência. Tá? Já não, não é igual a questão. Então, tá aqui. Então, a ideia funciona assim, eu tenho um determinado tamanho. N, né? Se eu conseguir, no estágio de fragmentação, de um para o outro, obter coisas menores do que aquele estágio, é porque eles fragmentaram. Certo? Certo? Esse processo, que eu tenho um tamanho N. Se eu conseguir coisas menores desse tamanho, é porque eles fragmentaram. Se eu não conseguir, é porque ele não fragmentou. porque eu estou analisando o conjunto, tá? Aqui, é uma visão simples. Mas aqui, se eu olhar aqui, eu tenho que olhar em conjunto, porque eu coloquei aqui, indutivamente, uma coisa, como se três fragmentos formassem esses exatamente. Ou muito próximos. Não é. É uma distribuição que eu vai estar aqui, certo? Quando você está em uma pancada, você não tem simplesmente três pedaços, assim, tão bonitinhos. Você tem uma gama de pedaços aqui, Tá? Então, vamos lá. Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar numa qualificação, posso falar aqui? Do seu material. Você quer dar uma qualidade para ele. dentro de uma determinada faixa de pedido. Bom, então, se isso é verdade, né? Aqui faltou o igual, né? Para completar. Então, F menor igual que F vai ser o meu P F que vai ser o meu 1 menos, né? Eu disse que a sombra das probabilidades sobreviventes para um menos daquela exponencial. Quem já estudou nucleação de materiais pode perceber que existe uma relação muito parecida para núcleos em determinado tamanho. A distribuição é para mim. Já viu lá? O tamanho de um determinado núcleo nucleado lá de resfriamento você tem uma distribuição exponencial T elevado a índice de T é o tempo que você usou pronunciadamente. Mais ou menos é a mesma coisa em termos de ideia, né? Vou mais. Foi certo? Agora, o que isso tem a ver com Viper? Para Viper, isso é para a nossa estatística. Para Viper, nós temos que BF é 1 menos exponencial de sigma menos sigma N sobre sigma 0 elevado a moda de W BF esse é o volume V, né? Acho que é volume, né? Deixa eu olhar aqui direitinho porque faz tempo que eu não não lembro disso vamos ver ver quem que é o canal desses termos. Sigma 0 é uma constante sigma N é a tensão abaixo do qual esse material fraturou, né? então ele fraturou por causa dessa tensão aqui, né? Então, os que tiverem tensão abaixo que eu dei essa energia você também vai fraturar, né? Se eu tenho uma energia maior ou igual à resistência de cada um desses pedaços então significa que ele fratura. Esses aqui não fraturam porque eles têm resistência maior que sigma N então essa região aqui é a região de sigma maior que sigma N por isso não fratura e essa aqui é uma região menor que sigma N por isso fratura. Tá bom? Vamos lá? Bom Aí a ideia agora é tirar o logaritmo, né? Porque você quer isso aqui você tem acesso isso você tem acesso isso é uma contagem que você vai fazer dado isso aqui então pra eu montar essa estatística eu tenho que tirar o meu gama e no caso do Viper pra eu montar a estatística eu tenho que tirar o meu gama né? Então aí tanto num caso quanto num outro eu aplico um logaritmo né? e aplicando um logaritmo na primeira parte de 1 menos PF o logaritmo serve pra tecer os expoentes tá? e depois aplicando o logaritmo novamente você vai ficar com MN de N de N sobre M de N sobre N para o outro logaritmo natural, então para substituir um pelo outro, vai ficar gama mais 1 ln de n sobre n é zero, então nós vamos ter um coeficiente angular, vai ser uma reta, essa aqui basicamente, e um coeficiente linear, então no caso do Charles, ele preparou as composições de a gira, calma, infelizfato, quarticipe e alumina, em alguns ele colocou uma quantidade de alumina 0, quer dizer, não colocou 8, ele colocou uma quantidade de 15 a 30 de proporção e de quartos também, ele variou a quantidade de quartos e fez várias composições para isso ai, nós vamos ao experimento, ai no experimento eu explico o significado para cada um desses ai, tá bom? Vou apagar aqui? Sim Alguma pergunta? Por enquanto é só uma estatística, a gente já tem uma fórmula pronta e a gente aproveita dessa fórmula do grau, né? Existe uma matemática para chegar nessa expressão de Weibler, né, que é análoga, tanto uma quanto a outra, passam pelos mesmos passos matemáticos, as mesmas hipóteses, então se alguém tiver algum ator, eu tenho uma proscila aqui, onde eu tenho toda essa dedução do Weibler, eu não queria perder tempo com essa parte, mas vamos ao experimento. E tem mais alguma coisa a falar ainda, mas eu vou falar depois também, faz parte da teoria, mas eu vou falar depois, tá? Porque assim não toca a luz, perdão. Então a ideia é a seguinte, você produz um disco, o que é feito na maioria dos casos? Você tem uma barrinha, certo? Você tem um apoio e você tem um impacto, tá? E simplesmente você faz esse experimento dessa forma, mas se você fizer com um disco, ao invés de uma barra, e apoiar esse disco, dessa forma aqui, e descer sobre ele uma ponta, uma massa, né, você vai ter uma ponta aqui, e tem uma massa, deixa eu dar uma massa aí na luz, para não confundir com a massa do fragmento, esse fragmento tem massa aí de zero. E essa ponta, ela vai descer com uma energia potencial, a massa, a gravidade e a altura com que ele vai descer. Então toda essa energia potencial vai ser impregnada no corpo, tá? Então, pensando dessa forma, que é um disco de massa de zero, ele vai se romper, tá? Isso aqui, tá certo? Esse disco aí é apoiado como se fosse um tubo, não é um tubo? É, isso, um tubo. Não sei se eu desenhei direito, mas é um tubo. Então, quando isso aqui se espalhar, cada um desses fragmentos aqui vai ter massa, vai ter uma parte também bem desmiossada. Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pesar a massa M de cada um deles e dividir por M zero. Então, eu vou chamar de probabilidade local de fratura, né, essa BM vai ser M sobre M zero. E você sabe que a probabilidade somada M sobre M zero, isso aqui vai dar M1 mais M2 mais M3, número de partículas dividido por M zero vai dar 1. Então, essa probabilidade está normalizada. Então, essa massa desse bico, dessa bala aqui, ela tem uma massa de 2,125 kg. A literatura diz que essa fragmentação, ela depende se a ponta é cônica, depende se a ponta é reta, depende se a ponta é balística, tipo uma bala, né, parabólica, ou se a ponta é esférica. Então, o que a gente fez foi construir um tubo que virando uma ponta de um lado é cônica, do outro lado é reta, do outro lado é balística, do outro lado é esférica. Então, sempre que nós temos duas massas dessas daqui, e se você quiser testar, eu vou produzir. Então, a ideia é o seguinte, a concentração de energia vai depender da geometria da ponta, tá? Então, aqui é a concentração da energia do impacto. E aí nós temos, se eu tiver uma membrana, deixa eu ver se eu... Uma membrana sob vibração, tá? É a mesma coisa do tambor, né? Essa membrana, ela vai ter energias pra que ela... Como se fossem frequências, né? Então, você tem isso ou isso. Então, numa dada posição, você tem duas formas de fragmentar. Por quê? Porque como elas são vibrações, aqui concentra tensão, e quando concentra tensão, ultrapassa o limite de ruptura do material e ele abre o caminho nessas duas partes, né? Você pode ter esse tipo de problema aqui, ou esse daqui, né? E aí você vai construindo todas as posibilidades de fratura. Vamos lá! E assim o importante. Então, se você fosse equacionar essa vibração da membrana, você poderia dizer que os materiais deveriam quebrar com essa configuração aí. Mas isso, se tudo fosse bonitinho, né? Homogêneo, ao impacto produzisse de fato essas deformações concentradas na forma como está aí, né? E você teria uma previsão a ser feita. Mas acontece que isso não é verdade, né? Tem uma série de fatores mudando aí. Então, vamos lá! Desceu! Vou deixar para projetar só o final as figuras, tá bom? Então, o artigo diz que esse gama, esse gama, ele vai ser do tipo dimensão fractal dividido por 3. Por que por 3? Porque ele vai ter um corpo tridimensional. Então, em 1933, um cara chamado Rosenhandler, e trabalhando junto com um outro cara chamado Rosenhandler, e trabalhando junto com um outro cara chamado Rosenhandler, descobriram que uma fratura... deixa eu pegar aqui... um cara chamado Renato e dois de cabeça. Uma fratura de massa N maior que o final do tamanho, dividido pela massa total, ela era exponencial a menos o tamanho, dividido por sigma, deve ser o tamanho também, elevado ao K. Então, existem várias abordagens para esse problema. E esse artigo vai tratando cada uma delas, tentando unificar. fazer um gráfico dessas distribuições, você pode ter uma distribuição negativa ou uma distribuição normal. Então, vamos lá! Posso pegar aqui, né? Bicho! Então, vamos lá! Bicho! Bicho! Sai fora desse... Lembrou? É o Hyrule. E esse aqui. Tá certo! Então, vamos lá pro nosso resultado. Vamos lá! Toma! O que é que a gente obteve? Composição... O material foi sintetizado, foi feito o estudo do impacto e tal... Px... Porosidade... Identificação de fases... Então... Vou direto pro... Vamos lá! Despertar! Vamos lá! Então, fazendo um gráfico... de M sobre M0... Certo? Fazendo aquela separação, né? Quantos... Você tem uma escala de fragmentos, né? A partir de um dado M... Você tem... Os valores menores... Então, F menor que M... Então, é a probabilidade de falha... F... Não é igual, né? Maior que M... Probabilidade de superfluidência... Fazendo um gráfico... Esses M's... Aqui... Pelo M0, né? Que é o corpo total... E... Somando... Então, você faz uma estatística... Então, você pode fazer estatística por peso... Você pesa essa quantidade... Pesa essa... Pesa essa... Então, numa coluna... Você coloca... Né? A porcentagem... Né? Que seria... Fm, né? Então, se pesa com... Uma massa lá... Ahn... Ahn... Que seria... Todos os fragmentos... Na verdade... Vai ser... Pesa... Vamos fazer aqui... M... Eu estou fazendo índice... Mas eu vou precisar de um outro índice... M1... M2... M3... M4... M1... M2... M3... M4... M5... E assim por aí... Então... M0... É a massa total lá... Certo? M1... É aquela que é menor... Você pode ordenar assim... Aquela que é menor... As... As massas maiores, né? M2... Massas desse tamanho... M3... Massas um pouco menores... E assim... Tá? Então você vai contar quantos fragmentos... Com massa M0... Tem um número de fragmentos... M1... Tem um, né? Aqui você tem... Uma... Uma massa... Certo? Dentro desse intervalo aqui... Aqui tem um... M1... Professor... Aí vai colocar a quantidade de fragmentos... Ou o peso deles? É... É a quantidade acumulada, né? Deixa eu me lembrar isso aqui... Porque faz tempo que eu não... É a quantidade de fragmentos... Menores que uma determinada massa... Na verdade... Essa quantidade de fragmentos... É que a gente não tem aqui a família do... É... Na verdade... É o peso, né? É... É o peso... Isso... É o peso... Porque quando você... Quando você pesa... Você põe na coluna... O peso de cada um desses... Sim... E aqui... Você vai fazendo a soma... Né? A soma até aquele tamanho... Certo? É... Por exemplo... Vamos pegar aqui... Vamos supor que dois... Essa... Essa massa deu 2,5 gramas... Esse aqui deu... 3 gramas... Essa aqui deu... 5 gramas... 7 gramas... Então... Quando você soma... Você pega... Vai acumulando esses... Até... O valor que você quer... Né? Então... Você vai somando... Deixa eu me lembrar direitinho aqui... Porque faz tempo que eu... É... Tem que olhar na planilha... Tem que olhar na planilha... Ver como é que eu vi... Só sei que essa taquinha... Você gerando... Você gera uma coluna PM... Né? N sobre M0... Só dividindo... Tá? Só dividindo cada uma delas... Então fica... M0 sobre M0... Que dá 1... M1 sobre M0... M2 sobre M0... E assim por diante... Deixa eu olhar aqui... Pra que tem a planilha... A gente vai esquecendo... Nunca mais mexe com o negócio... Deixa eu levar... Isso... Tá aqui... Essa fração é a soma... Tá? Convido... Massa FM... É a soma... Você vai somando... Né? Lentamente... Você vai somando... Aqui... Então... Essa fração aqui é a mesma... Né? 2,5... Essa aqui é... 2,5 mais 3... Né? 5,5... Essa aqui seria... 2,5 mais 3... Mais 5... Tá? 10,5... E assim você vai fazendo... Então... Essa é a soma... Então... Essas aqui são os valores... E essa aqui é a soma... De cada um... Pronto... É isso aí... Então... F... Menor em um quilo... É feito dessa forma... Tá bom? Tirada... Bom... Você tendo as dimensões... Né? Como é um disco... Você tem a espessura... Você tem a espessura... Tem o raio... Ou diante... Né? Então... Você tem o volume... Pi... É... Quadrado... Vezes Z... E você tem a massa... N0... Então... Você tem uma densidade... Aparente... N0... Sobre... Pi... É... Quadrado... Vezes Z... Certo? Como a densidade é constante... Só? Não vai mudar... Você também calculou o volume... De cada um deles... Certo? Você pode fazer... Essa mesma estatística... Pela massa... Ou pelo volume... O que vai acontecer... É que uma estatística... Vai ser... Um fator... Multiplicado... Pela densidade... Que não vai dar... Uma diferença... De um para o outro... Aí você vai ter... Dois pontos... Né? F... Menor... Que... Né? Um ponto... Que vai valer 1... Se a massa for... N sobre FZ é igual a 1... Né? 1... Quantos fragmentos... Tem essa... Tem essa... Nessa tração... Né? Então... Você tem esse ponto fixo aqui... Certo? Se você tiver... Quantos fragmentos tem massa zero? Massa zero... Zero... Não existe? Então... Portanto... Não tem massa... Esse ponto aqui é fixo... E tudo vai acontecer... Agora... Em função disso aí... Então... Você vai formar uma sigmoidal... Né? E essa sigmoidal... Ela vai andar pra cá... Ou pra lá... Conforme o material... Então... Nós encontramos... Três situações... Três situações... O vidro... O vidro... Apareceu aqui... Vidro... A porcelana... Apareceu no meio... E o acrílico... Apareceu aqui... Acrílico... Deixa eu colocar um... Acrílico... Acrílico... pequeno número de pedaços, certo? Na porcelana, nós temos um número médio de pedaços. Essa coluna com acrílico tem poucos representantes. Na porcelana tem médio e no vidro tem um número absurdamente grande. Ou seja, esse espectro de massa no vidro é muito estendido, certo? E isso vai ter a ver com uma propriedade que a gente vai falar agora. Posso falar? Então, se você pesa, você tem a massa dos fragmentos. Se você fotografa os fragmentos, você tem os tamanhos, tá? Porque você vai ter o volume a partir da massa dividido pela densidade. Mas você pode considerar que cada fragmento é uma ilha assim aqui, certo? Então, o que você faz? Você diz assim que o volume é uma constante A vezes R ao quadrado vezes a espessura, né? Por quê? Esse daqui é pi, porque o perímetro disso aqui é que tem um ciclo. Mas esse daqui é um A. Vou colocar um K, né? Um K, certo? Que é diferente de pi, porque esse perímetro aqui não é um ciclo. Ok? Então, você tem uma situação aí desse tipo para o volume de fragmentos. Aí você divide por... Ah, e o F aqui é um R marcial, né? Não é o R ao quadrado. Então, se você dividir VF por V, vai ficar KM ao quadrado sobre pi, R ao quadrado, E por E. Então, se ela é uma espessura, é a mesma, não? Então, VF por V, K sobre pi, R por R ao quadrado. Certo? Como você tem isso aqui desse lado através da densidade, se você multiplicar pela densidade, você tem esse lado aqui, né? Então, você pode estimar esse R, esse K, R aqui, né? KM, K mais zero quadrado, vai ficar multiplicando pela densidade, dividindo pela densidade, né? Aqui vai ficar a massa, né? A massa faturada dividida pela massa M zero. Aqui vai ficar, aqui vai ficar pi, é isso? Aqui vai ficar R, R quadrado. Então, K, R, deixa eu colocar o K aqui, aqui vai ficar pi sobre K, MF sobre M zero, R quadrado, esse aqui é o R quadrado. Então, um raio, né? Um diâmetro médio, eu vou fazer com o diâmetro, né? Melhor. Então, tudo bem, depois eu vou modificar por 2, vai ficar raiz, né? De pi sobre K, MF sobre M zero, R quadrado. Um R quadrado sem R, né? Certo? Então, 2R é um diâmetro, né? Então, um diâmetro parcial, né? Vai ficar raiz de pi sobre K, MF sobre M zero, multiplica por 2 aqui, é o diâmetro total. Você tem essa relação aqui, para os diâmetros. Esse você mede, esse você mede e esse aqui você ajusta, tá? A raio é o que tinha que fazer mais justo. Massa necessidade de âmbito e mais. Agora vamos para mais uma informação. Últimos braços, vai aparecer aqui. Bom, você também pode tirar o diâmetro, a área superficial, né? O raio já tirou. E agora vamos tirar a escala. Agora vamos tirar a escala para aplicar a trilha fractal. Então, é o seguinte, a escala vai ser isso sobre isso, né? Isso sobre isso vai ser raiz de pi sobre K, MF sobre M zero, tá? Deixa eu só abrir aqui. D, 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 isso. Então, se eu fizer... G, diâmetro, necessidade, vou dar uma escala. G sobre G12, cara. G sobre G8. Então, eu posso fazer duas escala. Uma escala onde eu divido o diâmetro pelo diâmetro total ou eu pego e faço o diâmetro mínimo, certo? Isso aqui seria o diâmetro máximo, mas é o mesmo diâmetro total, por FI. Então, aqui seria uma E. Como é que eu vou chamar isso aqui? Quando é máximo, aqui seria uma sandbox, box tal. Esse aqui é uma sandbox, tá? Essa daqui, diâmetro mínimo não tem, né? Diâmetro máximo também não tem, seria K sobre K. Se o K for o mesmo, daria um K mínimo sobre um K raiz de M mínimo, o peso de maior ferimento sobre M. Ok? Bom, agora vamos lá. Agora vem uma estatística final. Aí depois eu vou passar pela interpretação, tá bom? Deixa eu terminar só essas estatísticas, porque eu não consigo lembrar todas elas de core, então tem que fazer uma por uma e lembrando aqui. Sim, tem escala e tem energia também, né? Que vai dar para fazer também pela energia um sobrevê. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais aqui. Massa, densidade. Por um e diâmetro. Por um e diâmetro. Descala, dois. Eliente D sobre L. Deixa eu levar aqui para cá, porque senão vou ter... Então, significa que se eu exponenciar isso aqui é LN de... Aqui deu dois igual... LN de D10, que é PI. Já falo sobre o que é PI. Por LN de L10, que é essa escala G. Essa escala é Epsilon e C. G18, isso mesmo. Então, deu dois. Então, significa que é Epsilon PI igual a Epsilon BC ao quadrado. E quem quer PI? É MI sobre M0. É MI sobre M0. Deixa eu só ver aqui. MI sobre M0. É o Epsilon BC ao quadrado. Esse resultado ali já está indo para isso, né? Certo? Esse aqui eu chamo de PI. PI é isso aqui elevado ao quadrado. Então, está correto. Então, os resultados experimentais bateram com essa ideia aqui. Agora, outra informação que a gente tem. Esse é um experimental, tá? Vou deixar aqui. Vou precisar de mais uma... Opa, aqui. Esse gráfico já está interpretado, né? Vamos lá. Vou apagar aqui. Você pode passar para outra situação. Aí, vamos fazer o seguinte. Entropia. Então, vai existir um tipo de entropia que ela vai ser dada por K. 1 menos somatório do PI elevado a Q, dividido por Q menos 1. Tá? Certo? Se Q igual a zero, nós vamos ter a entropia termodinâmica. A gente é a primeira vez que está fazendo isso aqui no mundo, tá? Não tem ninguém fazendo isso desse jeito. Por isso que eu não decorei quase nada aqui. Porque não é... Também eu nunca criei a aula, só que porque ele... Então, vamos lá. Então, essa entropia termodinâmica, ela deve estar associada com algumas propriedades. Então, vamos ver. O número de fragmentos com que ela quebra, o número total de fragmentos, vai estar relacionado com essa entropia termodinâmica. Tá? Ou seja, se o material como o vidro quebra em maiores números de fragmentos, significa que ele distribui mais energia, certo? O acrílico, ele quebra em dois, três ou quatro pedaços, por exemplo. Então, ele é mais tenaz e menos frágil, porque ele não consegue distribuir as trindas por um número maior de ramificações. Então, tem por exemplo, o acrílico, ele tem esse tipo de padrão aqui. A porcelana, vamos supor que tem esse daqui. O vidro, tem esse padrão. Então, vidro, porcelana, acrílico. Então, contando esse número de fragmentos, nós temos uma entropia. Ou seja, o que é entropia? Quanto de desordem ele produziu. Então, para o acrílico, ele produz uma baixa desordem. Então, esse número aqui é menor. Para a porcelana, uma desordem intermediária. Para o acrílico, uma desordem massa. E o que é engraçado é que essa curva tem a tendência de ir para dois extremos. Os dois extremos dessa curva é aqui e aqui. Então, o que seriam esses dois extremos? O material, ele somente parte, certo? E o material aqui é pulverizado. Entendeu? São os dois extremos. Uma explosão de uma bomba, onde você não consegue mais coletar pedaços, você ganha essa curva aqui. Tá? Por quê? Porque a tendência de aparecer o número de fragmentos, significa que os pedaços são muito pequenos, muito pequenos. E aqui, olha. E o número de pedaços grandes fica reduzido. A tendência aqui é de um número de pedaços grandes, tá certo? Então, para cá, tem pedaços grandes e aqui, pedaços pequenos. E aqui, pedaços intermediários, tá? Ou o tamanho médio, pode ser assim. Certo? E a última interpretação é do gama aqui do coeficiente aqui do lado. Bom, vamos lá. Agora eu posso apagar do gama. Já fiz o que eu queria. Todo mundo entendeu essa questão da geometria dos fragmentos, que ela não tem um fator π, né? O fator π é que dá a circularidade no fragmento. É um fator K. Aqui eu coloquei π sobre K, porque é o valor máximo, né? E aqui ficou o contrário, né? O mínimo tem que ser para baixo, né? Não me lembro da dedução agora. Porque esse é desse e esse é desse, né? Então, corrija isso aí, porque aqui teria que ser K. Pra segundo. Tá bom? Vamos lá. Bom, então isso aqui foi constatado. Então, essa relação aqui é válida, tá? Experimentalmente foi constatado através das medidas. Então, essa relação é válida. Porém, o gráfico dos logaritmos de logaritmo de M sobre M é zero. E aqui é o logaritmo do logaritmo de 1 sobre 1 menos f menor que M, ou menor ou igual que M, né? Que sempre foi centíngulo do logaritmo. Ele deu um negócio assim. Então, pro vidro. Pro vidro, que tá lá em amarelo. Ele deu uma reta cheia de pontos, mas com uma flutuação, certo? Pra porcelana, que está em branco, né? Ele deu uma curva assim, ó. Então, não é linear, certo? Então, quando você faz o logaritmo, que você tira aquele coeficiente lá que foi tirado. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Vou colocar ele do lado aqui. Aqui. LN do LN de 1 menos a fração, fração menor ou igual que M, é igual a gama mais 1, LN de M sobre M zero, menos LN de gama mais 1. Então, esse coeficiente, isso aqui, ó, é um A, X mais B, certo? Isso aqui, a princípio, seria uma reta, ok? Então, significa que para o acrílico, para acrílico não, para porcelana, né? Isso aqui é um vidro. Vidro. Porcelana. Esse negócio aqui não está dando reta. Pro vidro tá, certo? O vidro a gente consegue jogar aqui em um ajuste. Então, o ajuste de uma reta aqui fica muito pobre, certo? Para a porcelana. E para o acrílico, que é o vermelho ali, ficou um número de pontos pequenos, tá? Porém, o ajuste é linear. Então, só quem não está dando tão linear quanto deveria, é o ajuste do porcelana. Aí, vamos ver quanto que dá o nosso gama mais 1 em nosso gama. Então, o nosso coeficiente A é gama mais 1, certo? Nós vamos ter para acrílico, porcelana e vidro. Então, perceba que o coeficiente angular está diretamente relacionado com o coeficiente linear. Existe esse compromisso. Então, eu não posso mudar os dois de qualquer jeito. Para o vidro, deu 3,668. Com um erro de mais ou menos 0,06, né? 0,06. Para a porcelana, deu 3,5. E para o acrílico, 3,3. O coeficiente linear B, que é menos logaritmo de gama mais 1, deu para o vidro, menos 8,3. Para a porcelana, menos 5,4. E para o acrílico, menos 3,7. Alguma coisa assim. Certo? Então, a gente interpretou esses resultados da seguinte maneira. O coeficiente angular diz respeito ao grau de resistência ao impacto. E o coeficiente linear diz respeito ao que causa confiabilidade da peça. Tá certo? O número de fragmentos diz respeito ao grau de distribuição de energia, conforme foi explicado o número de fragmentos. Então, quanto maior fragmentos, maior é a distribuição de energia do material. Isso significa que o material é propenso a transformar a energia em pedaços, em fratura, né? Tá? Então, toda a energia aplicada se transporta para fragmentos. E quando o material é muito frágil, ele não tem como resistir a brinca, a não ser por multiplicação de fragmentos, como é o caso do vidro. Quando o material já é bem tenaz, o número de fragmentos dele já não é tão grande, como o caso do acrílico. Então, ele resiste mais ao impacto por algum outro tipo de deformação, e no acrílico ele retém mais a energia de uma outra forma, calor, deformação plástica, e ele só vai para fragmentos com uma parcela menor em relação ao vidro. Para a porcelana, que ela fica intermediária, então ela é menos tenaz do que o acrílico, tá? E, consequentemente, mais frágil, mas ela é mais tenaz do que o vidro. Como ela é mais tenaz do que o vidro, ela não tem. Ela é mais tenaz, consequentemente, isso é mais frágil. Mais frágil, maior o número de fragmentos. Então, ela consegue colocar o ângulo de fragmentos dela um pouco abaixo, aliás, um pouco mais do que o acrílico, porque ela é mais frágil, então a direção de fragilidade está para lá. Ela é mais frágil, ela tem mais fragmentos do que o acrílico, porém tem menos do que o vidro, tá? Ok? Alguma coisa mais frágil que o vidro vocês conseguem pensar, não? Uma bolacha que vem craque, é bem seca, né? Se você batesse nela, só que daria pó, né? Porque a plástica é mais esfarela, né? Então, o material mais esfarelente está para cá, né? O material menos esfarelente está para cá. Mexeu, pulverizou, é nesse sentido. Bom, o número de fragmentos do vidro foi de 11 a 15, o número de fragmentos da porcelana foi de 6 a 8, e o número de fragmentos do acrílico foi de 4 a 5. Então, naqueles modos de vibração que eu falei para vocês, né? 1, 2, 3, 4. O acrílico está aqui. A porcelana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a 8, certo? Está aqui, no vidro de 11 a 15. Tá bom? Alguma pergunta, principalmente por parte da Débora? O restante, gente, foi análise de superfície... Hã? Não, não, mas está na parte que eu vou fazer. O restante foi análise de superfície, análise de raio-x, né? Para tentar entender o efeito da microestrutura em relação a esse comportamento não linear aqui, tá? A discussão em cima desse fato de ele não ter seguido essa regra como coeficiente angular e coeficiente linear. Então, a Débora, a gente vai tentar colocar aqui uma equação um pouco diferente de um ax mais b. Uma equação que leva em conta aqui uma variação quadrática, talvez, né? Então, vai estar um ax quadrado, mas o restante vai ser... Quando inverter isso de volta, deve afetar naquela expressão inicial que a gente tinha, que a probabilidade de falha, né? Era 1 menos a exponencial, né? De N sobre N0, gama mais 1, né? Menos gama mais 1, que foi de onde partiu esse logaritmo aqui. Então, significa que, de alguma forma, essa equação aqui tem que ser modificada para porcelana. A nossa hipótese inicial, né? A nossa hipótese inicial, né? Que a probabilidade seria n, aliás, a frequência n, né? Seria do tipo M sobre M zero Para a porcelana Vai ser diferente Então essa hipótese aqui Vai ter que ser revista no caso Da porcelana Porque para o acrílico Está tudo Certo Tá bom Mais algum resultado Sim Como essa jornalização Aqui clica rápida A microestrutura deve ter Aquelas parábolas que eu disse Que precisam ser verificadas Veja Tudo isso aqui está dentro daquela ideia Da aula passada das instabilidades Tá Então se a Débora observar essas parábolas Ela deve medir Esse comprimento Esse material aqui é uma velocidade do som Que é a raiz do modo elástico Toda a densidade Com isso você calcou Um tempo tal Né E você vai fazer uma análise Similar a essa aqui por É Tempo de retardo Que é algo a ser explorado E instabilidade Que foi o da aula anterior A instabilidade Vai explicar porque Que essas trincas aqui Estão ramificando Certo Ok Que está gerando os fragmentos Como eu falei na primeira aula Então o tempo de retardo É necessário Para haver essa instabilidade Certo Agora se não for observado Significa que não existe Significa que as condições Do experimento Não 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 Transluz isso Da forma como a gente quer Pode ter Até não existir Mas está camuflado Né A gente só Admite Que uma coisa não existe Quando tem todas as condições Controladas Para que De fato Você tenha Que dar esse tipo de Argumentação Tá bom Bom Agora o que nos engenharia Agora Aqui foi só A raiz de física Matemática Assim Esse Ajuste aqui Tá Ele pode ser feito Com essa expressão E esse Que Se ele for menor que 1 E maior que 1 Então ele pode dizer Se a situação É caótica Ou não caótica Tá Conforme o que Ele é menor que 1 Ou maior que 1 Então dá para dizer Se o fenômeno É totalmente caótico Ou existe algum controle Sobre ele Tá Isso é importante também No caso De uma fragmentação De um concreto A gente descobriu Que ele não é tão caótico Assim Tá Então existe Uma previsibilidade Dos fragmentos Dentro desse fenômeno Porque isso aqui Essa aqui é a entropia De Salles É uma entropia moderna Que foi inventada Nesse século O cara é vivo É naturalizado Brasileiro É o argentino E ele trata Dessa entropia aqui Que a gente utilizou Tá Esse PI É o MI É o MI sobre M Tá É esse aqui Tá E aí E aí você constrói Fazendo Uma distribuição Em Isso dá para a gente fazer Com Esse Q aqui Atribuindo valores Você atribui valores Você atribui valores Faz essa somatória Depois Fica uma curva E depois Tira O Q De Salles Deixa eu colocar aqui O Q De Salles Tá Porque aqui Está valendo Existe um Q Específico Que mostra Essa configuração Tá bom Bom E temos de engenharia Vamos lá O que você espera Se você estiver fazendo Escudo A prova de Bala Você quer Que ele fragmente Mais Ou que ele Fragmente Menos O que vocês acham Temos de engenharia Então O pessoal que trabalha É claro Que isso aí Pode ter aplicação Para uma outra coisa Mas A princípio Que a gente consegue Utilizar Como referência Para Pensar em Um material Resistente Anifar Essa questão De você Ter um Projétil Batendo Em uma superfície Que pode ser Um pássaro Batendo na cabine Do piloto Uma aeronave E pode ser Um projeto De um ataque Certo? Um ataque balístico Mesmo Então Você tem que Reter toda a energia Cinética Do seu impacto De diversas formas Uma Você tem que quebrar A ponta Do projétil Para que ele Não penetre tanto Então Segundo eu Conversei Com o major Do exército Eles usam A lumina No colete A troca de bala Que a lumina Ela é Resistência Alicânica Alta Quebra A ponta Do Projeto Depois disso Você tem que Frear O projeto Com uma camada De polímer Ou De um material Que tenha Deformação Plástica Então Seria no caso Acrílico Ou um material Até mais Gelatimoso Nesse sentido Até mais Viscoso E por último Você tem que Reter a energia Por estilhar Sabendo Que seria Um material Que pega Toda a energia Já depois Que o projeto Perdeu a ponta Freou Você quer Que aquela Energia Se distribua Porque você Não quer fazer Isso aqui Fazer o carro Pular para trás Que me apoia E machucar Você quer Que a energia Se distribua Então A mesma ideia Do carro O carro Quando ele bate A lataria Ele tem que Amassar o maior O máximo possível Porque Se ele bater E não amassar Ele tem Aquele choque De retorno Que é Uma resposta Ao impacto Que pode Danificar Então quando ele amassa Significa que ele realizou Trabalho De energia cinética Em energia De fragmentação Ou de deformação E toda a energia Consumida Dessa forma Não tem Resultado algum Sobre a pessoa Tanto que está Dentro do carro Como que está Vestindo um colete No colete No colete do bar Então essa pelada De vidro Ficaria Ou de material Frágil Ficaria bem atrás Então primeiro Viria duas Ou três camadas O Lucas Monteiro O menino Que foi fazer Ciência No colete dos Estados Unidos Ele trabalhou Com uma professora Que tem uma patente De escudo Até de um escudo portátil Para os soldados Levar E ela chamou De escudo Baseado na teoria Do caos Depois eu examinando Lá Os americanos gostam Muito de usar Terminologias Para vender o produto Eles tem aqueles Eslocas A FV A patente dela O que é a teoria Do caos dela É a distribuição No maior número Possíveis De processos De dissipação Como eu falei Modos alternativos De dissipação Você tem uma coisa Que está passando Uma quantidade de energia Ela tem que buscar Som Calor Estilhaçamento De formação plástica O que tiver Ela tem que Produzir como Resultado Daquilo que está Sendo incidido Sobre ela Então ela fez Um tipo de escudo Onde que ela Coloca esferas Além de algumas Camadas de plástico De alumina De plástico De material Polimérico Ela coloca Umas esferas Para que essas esferas Distribuam a energia E esse processo Como ela Pensou Numa coisa Caótica Caótica No sentido De que Aleatoriamente Distribuída E aleatoriamente Vai distribuir Essa energia Então ela chamou De um escudo Baseado na teoria Do caos Porque o caos É uma teoria dinâmica É uma teoria dinâmica Da física Mas A palavra Não é tão Fora de uso Nessa situação Tá bom Então Algumas previsões Foram verificadas Da forma Como a gente Imaginou Nessa curva E essa Escala Satisfez E a gente Conseguiu Qualificar O material Dessa forma Então a porcelana Ficou no meio Entre O acrílico E o vírus Certo Esses valores Colocaram exatamente A porcelana Numa situação Que a gente esperava A gente esperava Que a porcelana Fosse de fato De fato Mais resistente Mais tenaz Que o vírus Porém Menos que Do que o acrílico Porque fragilidade E tenacidade São duas setas opostas Esse é mais frágil Consequentemente Mais frágil Menos tenaz Esse é mais tenaz Consequentemente Menos frágil Tá bom? Se ninguém tem Pergunta Você Pergunta 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 Pergunta